Fala pessoal, Gori Santos, estou aqui com Lucinha e Lucielma, a gente está limpando aqui a frente da casa que está plantando uma planta, olha aí pessoal, vou virar aqui, as 11 horas, olha pessoal, as plantinhas, a dona Lúcia está ali na enxada, limpando o matinho, o pessoal estava passando por aqui, ela estava plantando a planta aqui, o pessoal estava passando por aqui, aí estava acabando passando por cima, aí Lucielma tirou e está colocando aqui nesses pneus aqui, olha aí, aqui é a rosa, como vocês podem ver, o pessoal gosta muito dessa rosa, acha muito bonita, olha a flor que linda gente, quem gosta de rosa, comenta aí, quem tem rosa em casa, plantinha, olha, olha as flores que lindas, olha, é o que essa planta aqui amor? É, não sei, é tipo a jibóia, ela desce, ela é bem, como é que faz? Igual aquela jibóia que tem lá em São Paulo, é? É, é parecida. Parecida. E aqui é o que? Hã? Banana? Nem sabe a mãe. Parece um pé de banana, ok Lúcia? Ela disse dar uma flor, é? Eu não sei o nome não, como é, não sabe a mãe, mas também disse a mãe. Estamos varrendo aqui, limpa aí Lucinha, vai lá também amor. Vamos varrer. Desculpa o barulho aí pessoal, está passando o carro aqui na pista, como vocês podem ver, a pista é logo ao lado aqui, olha. Esse carro, esse carro não para de passar não. Vamos limpar aqui. Olha esse carro que vem aqui, pessoal, olha. Pensa no carro zero. Aí pessoal, vocês perguntam. A pista varulhenta. Vocês perguntam por que o pessoal aqui não usa capacete. Gente, ninguém usa gente, é um ou outro. Que vem de longe, que passa aqui. Essa pista aqui leva para cá cima de dentro, né amor? É. Vai lá para cá cima de dentro. Sentido de uma pessoa. E aqui, para lá. Ah, João Pessoa é para cá pessoal. Para cá é, sei lá. Bananeira. Cacima de dentro. O que mais? Caicó, areia. É. Olha, todo mundo tem capacete, olha. Não tem essa não. Todo mundo tem capacete. O pessoal estava aparecendo aqui. O Luciano está limpando ali. Olha, tem uma plantinha lá em cima que o Luciano colocou. Só ela está pegando ela já, né amor? Está torrando já. Está torrando. Queimou ela. Isso aqui, gente, eu fiz. Isso aqui não tinha não, olha. Essa cobertura. Não tinha essa cobertura. Eu mandei fazer para poder, quando eu vim aqui com o meu carro. Não foi, amor? Foi. Aí a gente vai dar o meu carro aqui. Aí, está aí. Serve para a gente. Aquele cano que vocês estão vendo passando lá na frente, é o cano que vem aqui da casa do João, nosso vizinho, vem aqui da casa do João, desce, desce para cá e desce lá para a cisterna. Como vocês podem ver, acaba descendo lá para a cisterna e enche a caixa d'água lá de Dona Lúcia. Agora eu lavei ela. Espera aí, como vocês viram no outro vídeo anterior aí, a água está meio curva, mas eu vou secar essa água e vou pegar só a água da chuva. Essa água é só para a gente tomar banho, só ir lavar a roupa. Ela está muito escura. A Luciana estava renda ali, daqui a pouco vai ficar bem limpinho. Eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Comenta aí, dá onde está assistindo. Manda um abraço aí para a Dona Lúcia. Manda aí um abraço para a Lu. E compartilha, pessoal. Compartilha bastante, que é para a gente poder fazer mais conteúdo para vocês, ok? A gente não vai poder fazer novelinha agora, mas a gente está fazendo esse tipo de vídeo aqui para vocês. Mostrando o nosso dia a dia, mostrando como a gente é, como a gente sempre foi. E aqui na Paraíba, enquanto nós estamos aqui. O tempo está bonito, né? Vou levar uma mudinha dessa quando eu for. Claro, a gente vai levar uma muda daquela plantinha ali de Dona Lúcia. Para colocar lá no apartamento... Não, apartamento não. Lá na casa. É isso aí, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aí. Comenta e compartilha aí, beleza? Tchau.